Bom, 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 Não, eu sou de sangue. Não, eu não falei que não era brisca. Não, eu não falei que não era brisca. Não, eu não falei. Onde está o que? Lá. Ok, eu não sei se mandar um só. Ok. É lá, ele abriu sobre o bão, ele vai me dar o cair. É lá, ele vai me dar o cair. É lá, ele vai me dar o cair, ele vai me dar o cair. É lá, ele vai me dar o cair. É lá, ele vai me dar o cair. Ele vai me dar o cair. É lá, 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 ele vai dar o cair. Ele vai dar o cair. É lá, 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 ele vai dar o cair. Eu entendi que... Olha, olha, olha... Olha, olha... Olha, olha, olha... De outro lado... É Chanel de outro lado. Depois do Samba lá-bas. Antes, os gás lá-bas diziam que era o chá, mas agora eles diziam que era o chá... Éh... 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 É Bom. Ah, ok. A paz é bem. 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 Porque antes, osaboutos, foram homenistas para ir para Isso significa que no grande frêve como Takakopéi trouva-me um plano lá-bas Então eu pensava que você não era um pai como eu eu pensava que você era um frê a uma boa chance para o cabrinho ele disse que o grande frêve o grande frêve o história que você engajou a santidade passada o grande frêve que você engajou a santidade passada eu posso acessar que o lolo me disse que você era um pai mas que é o grande frêve que me menace érevejment que Marlene é lá e tudo sim Marlene me disse mas é verdade o que Marlene disse eu nunca vi Marlene eu nunca vi Marlene eu nunca encontrei eu nunca vi 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 Marlene eu nunca vi eu nunca vi eu nunca vi eu não eu nunca vi por isso eu nunca vi derranger o grande frere lá. Eu sei que eles derranger o grande frere lá. Lui, partagez o larga, partagez, maximum de partage, maximum de partage. On vai começar o Kongoça. On vai começar o Kongoça violadamente. Bom, você me reprocheu por relação ao Messam? Messam disse que ele sempre me soutenu. Diz-me lá onde ele me soutenu. Seu amo, eu tenho razão. Seu amo, eu tenho razão. Diz-me lá onde ele me senti lá onde ele me soutenu. Ménan, eu tenho razão. Diz-me lá onde ele me soutenu. Quando c'estu cho Amo Gubelinda, ele me afina. Não, 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 eu não afina com Guilinda. Guilinda, cê é meu sól! É porque, eu me senti Não, eu me senti que iria ver Guilene para dizer a Guilene que... Não, eu me senti que iria ver Guilene que iria negociar para que Guilene venha me clasher, porque isso é que eu não posso responder ao clasher de Guilene. Todo mundo conhece a história. Nós, nós conhecemos a história. Nós, nós conhecemos a história. Quando o Camino envolveu um pouco as flores... Ele é caminou... Laissez-ça, diga-me. Laissez-ça, diga-me. Laissez-ça. Você não conhece nada na história. Você não conhece nada. Laissez. Laissez. Você precisa deixar que diria, diga. Você precisa deixar essa... O problema é que... Você jánez compreendo que... STEM vc quer que euية o Camero. É que eu há compreendo. Non, eu! Todo mundo entendeu, mesmo que todo mundo não entendали. Nós, vocês incompreens o que eu ia iniciar para dentro ao Camero. É! Agora onde você tem mais? Quê que se ira para... Bom, eu vou me perguntar uma pergunta, eu vou me perguntar uma pergunta, eu vou me perguntar uma pergunta, você me perguntar uma pergunta? Você trouxe normal que o Senhor convite? Você trouxe normal que o Senhor convite? É que é a menina? É que é isso para o beijo, é que é isso para o velho? Sério? Mas por que não convite a baron? Mas o Senhor convite também a baron, a envite também a baron? Bom, agora, a intervenção de Guilherme, em princíp, isso se passa como? Isso se passa como? Olha Guilherme, olha Messand, Messand, para pegar os aliados, vem buscar Guilherme, e chega com Guilherme, e Guilherme fala que Guilherme não pode me buscar, mas é porque o Messand a ver Guilherme, ele vai ver Comprisão, 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 eu não recebo com você de quem? E aí? Como é que não é? É o único que é que é que é atualmente. Se não é ativo, não é isso só para mim mesmo. Mas... Eu vou passar. O perica. Ok. Então, o seu desejo é que Guilhem me reúne. Est-ce qu'on reúne son frère? O número de vezes que eu reúne Guilhem. Mãe? Ou demanda à Modestin. O número de vezes que eu reúne Guilhem, que eu não conhecia Guilhem. Eu me reúne uma vez. Uma vez em cinco anos. Não, não, não. Ok. Ok. Eu vou te poser uma pergunta. Mas isso me reproche por quê? Ele não havia o direito de convivir o Camino? Ele não havia esse direito? Não, 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 não. Mas isso me comprena que há uma linha onde você não conhece. Há uma linha onde você não conhece. À partir do momento que você decide. Mas isso me agir em função de essa tendência. Como Low Camino a clasher a baroná. viennent com o ladolog Jesus. Não, não, não. Deus me agir�. St forever de ouvir. E isso não se chauffe. Não se chauffe. Você não quer ver o problema. Você não quer saber como a Guilherme. Porque você quer saber, tem que fazer o soldado de Messand. Você não quer saber como a Guilherme. Guilherme não tem nada a ver. Guilherme não tem nada a ver. É Messand que põe Guilherme à sair de mim. Porque essa Guilherme, eu não posso responder à Guilherme. Então, aqui é tudo. Nós, nós conhecemos a carta. Eles dirigem ao Kubi para o Coratão do Black. Nós temos o Coratão do Black. Nós temos o Coratão do Black. Nós pegamos o Coratão do Black. Isso é isso. Eu controle a carta e o Chaka. Eu controle a carta. Eu teria que terну Competimento do Black. Eu teria que ter dadas cuteles. Não. Mesang a colocado com o Chaka. Você vê um pouco o Renan? Como eu estava colocado com o Chaka, o que aconteceu? Ele sabia que o Guilherme tinha colocado. Então, ele a orientado. Ele me colocou com o Chaka. Guilherme tinha colocado com o Koubi. Mas só que eu vi o Black. E eu intercentei o Black. Ele não escutou. Ele não escutou. Ele se encontrou por banquistão. Eu fiz-o durante o dia. Eu fiz a fuga depois do Jugu estoiro. Eu fiz o dia. Era porque euia pedido, Samedi, Samedi, e matemática, EFX. Mas portanto, eu mostわか o dia no dia. Eu fiz a leitura da carte nanas aí. Você é um grupo? Você vêingos eles, Você oイ demands eu B1 O que você quer dizer? O que é que você faz? O que é que você faz? O que é que você faz? Você tem que ter uma folha aqui, Eu vou colocar uma folha aqui, Eu vou colocar uma folha aqui. Quem não é? Por quê? Você vai perder o crédito? Ele diz que ele dá um ordem. Ele vai me dizer um coisa. Ele líder. Ele diz que há dois clãs. Cheio dos homens. Ele líder, sa mãe, car mãe. Isso significa que Amê Kamê, o Messang é longe de trás. Então, no redes sociais, eu sou o patron do Messang. Ele diz que eu sou o patron. Na vida, eu sou o meu grande frere. Mas no redes sociais, eu sou o patron incontestável do Messang. Porque eu sou um boclier. Há muitas ataques que o Messang não pode receber. Porque isso é que não, Amê Kamê. Você fala de qual? Mas tem que recadrar. Mas tem que recadrar aqui, você não dá para ver com você. Mas tem que recadrar aqui, você não dá para ver com você. Amê Kamê, você não dá para ver com você. Mas tem que recadrar aqui, os outros pais. Quer os outros pais? Nesas de Deus. Oh, senhor! Tu tens deolte, meu irmão! Não, meu irmão, eu não tenho que ver com você. Meu filho Não pode falar Ah, isso não é tia para ver Tadidão C'est moi Que donne as atestas e as acreditadas C'est moi, o primeiro blogueiro Celui que eu confirme que ele me pague Celui que eu confirme que o cara me pague C'est J. Parce que J. a un commentaire dans sa bouche Que vous ne pouvez pas imaginer Fais-tu la refresh Parce que J. a un commentaire dans sa bouche Que vous ne pouvez même pas imaginer J. c'est le seul que j'admets Qu'il me dépasse Là, je suis honnête Mais à part J. À part J. Je ne vois personne Boris Bettois n'est pas fort dans les lives Boris Bettois l'est fort dans une communication L'est fort dans une communication Paul Tutan n'est pas fort dans les lives Tous ces gars ne sont pas fort dans les lives Voilà pourquoi la seule personne que je reconnais Qui me nacre dans les lives C'est J. Mais ça ne me nacre pas dans les lives C'est parce que nous soutenons les lives C'est parce que c'est nous qui faisons sa privacité La force de me sentir qui La force de me sentir sans mer quand même Je ne sais pas A xanxi? Ok. Não, é bom frio. Então? Então, não, é que é isso. L'histoire que você vê lá, não é que você diz que você quer entender que como ele diz? É isso que... É isso que você vê lá. 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 É isso que eu vou me fazer. Ou é isso que eu falo. Ah, come milho e come pouca, meu amigo. Ah, come milho e come pouca, meu amigo. Não, muitos. Não, eu estou em 1973. Não, eu estou em 1973. Não, eu estou em 1970. Não, eu não estou em 1970. Eu estou em 1970. Não, eu estou em 1970. 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 nas redes sociais e começar... Eu tenho honra. 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 Obrigado. 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 Porquê? E, pude, Moura, sulle a chão. Hein? Hum, hum, alô? Tu lhes, eu não compreendi. Hein? Hein, meu? Mas... Bom, ok. Bom, dám-me 30 minutos. Ok. Ok. Eu sou bipolar para não ajustar. Você sabe... Agora há um não alinhamento. Eu não sou para não alinhamento. Eu sou para não ajustar. Eu sou. Eu sou para não ajustar. Eu sou para não ajustar. Eu sou para não ajustar. Eu vou dizer... Obrigado. 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 Normalmente. Eu nunca me ajudarei a essa história. Ele vai me ajudar como? Ele é em Suisse. Ele vai pegar o avião. Não prenais não os élogos de Raymond Tiengan. Não prenais não os élogos de Raymond Tiengan. Não prenais não os élogos de Raymond Tiengan. Não prenais não. Agora, é igual a noite. Não é uma grácia à Missang. É porque Missang a pleurado em seus olhos. Oh, ele tem que fazer uma sorte. A mãe, a mãe, não manquem o respeito. Manquem o respeito em qual? A mãe, a mãe, não manquem o respeito. Eu digo, em relação à história de Amut, é Raymond Tiengang e Guilhen. As outras pessoas, não posso citar, são anonymes. Em história de Amut, é Raymond Tiengang e Guilhen. Mas não tinha nada a ver. Não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. Não é um problema, não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. Você não pode a ver a verdade? Você está dizendo que o Messangma é de... O Messangma é de sobre... Diz-me um só que o Messangma é de lá no réseau social. É eu que protege o Messangma, o réseau social. A segurança... A segurança de Messangsamé, a família. A segurança de Messangsamé, a família. Não, é um só que o Messangma é de falar. Você conhece como o Messangma é de Messangma. Eu queria falar assim que o Messangma ganha um pouco o Messangma. Mas não tem nada feito na história. Tudo isso foi o Messangma. O Messangma é de Messangma. Os dois. Os dois. Mas não tem nada feito. Não, é passo família revolution. Se não ia com o Messangma, eles não são urgentis. Sem tanto tempo. É passo mistalmente a buraco ou temado que forma todos. O que vocês estão com o Messangma? Você a Whoso? Se não é com o que precisa seria ou irritar. Os doisamam, não é com o backup. Se nãoоф Sharp? A alguma coisa que vai provocar? Mas逆ками os nossos entregidos r��ESSIários, Aiff UEcom? Não, é com o Gusto que quer. Agora é com o tempo. Eu não sei o meu grande-péu. Bom, eu espero que ele seja o meu grande-péu. Eu espero que ele seja o meu grande-péu. Então eu penso que ele seja o meu grande-péu. Eu penso. Não entre Malen e Voutu. Eu escolhi d'abord Malen. Entre Malen e Kylen. Eu escolhi Malen. Por quê? Passar as vantagens a Malen. Você conhece meus projetos? Você tem que fazer a mulher, meus amigos. Guilherme é minha sônia. Eu não posso escolher Guilherme. Mas Marlene tem as opções. Marlene tem as opções. Quando ele olha Marlene, ele me diz, Senhor... Quando ele olha Marlene, ele me diz, Senhor... Eu não escolhi você. Mas é verdade. Marlene é uma mulher que me gosta. Ela me gosta. Ela me gosta. Ela me gosta. Marlene tem a toujours pu. É uma ocasião que a toujours manquiu. Entre ela e o mundo, entrepreende alguma coisa. Então, não tem a alcança. Marlene aime que os homens tenham alcança. Marlene, eu amo isso. 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 Eu não posso falar sobre isso. Eu não tô com a quinze libras. Eu amo isso. Não sei quando você vai divorciar, porque eu sou lá, sou prém, que não é por nada, eu te disse a lá rua. Malé vai vir me salvar da próxima, porque vai fazer coisa. Não, eu prefiro escolher a lá, porque você me pergunta entre Malene e Guilene, prefiro escolher Malene. Malene tem as opções. Não sei quando, em um momento de faible, você tem que dizer que o plano um pouco. Olha. Feito objetivo na vida. Feito objetivo e oportunidade. É muito importante, para ser oportunidade e objetivo. Olha. Olha. Olha o dia. Está muito importante. Wow. Não, mas tem que não tem que ela, não tem que ela se ensine. Olha. Não, mas tem que ela se ensine. Olha a gente. Érica. Não. A Angélia diz que você não é um verdadeiro homem, mas você não é um verdadeiro como você. Guilaine é minha sônia, isso não pode ser levado. A Angélia é uma pessoa que ela pode ir ao foio, ela pode ir à casa. Eu pensei que não era o amor. Eu não pensei que não era o amor. Não, eu não disse que não marcha, não, não, não confundem. Eu não disse que não marcha com Guilaine, eu não disse que eu não tinha problema com Guilaine. É Guilaine que é inervada contra mim porque eu não quero escolher. É tudo. O que você disse que há um problema? Não tem problema, mas é tudo bom. Eu não entendi com Guilaine. Guilaine, eu apenas vou dizer que eu vou escolher a Malene, mas eu não posso. Eu me encar de Malene. Eu tenho a habitu de sofrer as mulheres com o doctorat. Rien que para o doctorat de Malene, não é importante. Rien que para o doctorat de Malene, não é importante. Eu tenho a habitu de sofrer as mulheres com o doctorat. Eu tenho a habitu de sofrer as mulheres com o doctorat, mas eu não as como o doctorat. Você sabe que nunca me dá para os liga? Quando ele diz que eles estão chegando, eles estão chegando para o hospitalar. Marraina do doctorado. Você pensa que... Você é habita social com as pessoas inteligentes. Você não sabe quando você vai divorcer. Você vai me pedir para que você divorces. Eu vou pedir para que você divorces. Além disso, Marraina fala bem. Eu, como jurista, não sei se... Porque a maneira que Marraina fala... Eu, como jurista... Como jurista... Quando Marraina começa como jurista... Você está excluindo. Eu, como jurista... Eu, como jurista... Eu, como jurista... Uma confundação... Ela, ela já... Eu, como jurista... que eu devo me mariar. Guilaine deve compreender que eu devo me mariar. Então você está mentindo tudo, tudo. Eu não tenho um problema com Guilaine. Eu não tenho um problema com ele. Eu sou que ele apelou todo o meu entorno. Eu sou que eu sou a minha irmã. Porém. Eu sou eu, não sou eu, ó. Onde está? E que é isso? Não, eu sou o que é isso? Onde está o que é? Eu sou o que é que é isso? Eu sou obsedei por as pessoas que têm um doctorado. Marlene tem um doctorado, um MBA. Ela disse que é um MBA, que é um MBA. O doctorado dos inglês, como se chama? Eu assumo, eu não sei. Eu assumo meus propós, as pessoas se excitam. Por quê? Eu amo Marlene, ela tem um doctorado. Guilherme, vamos regalar seus bilhões. Eu sou sou que ele apelou compressor para se plinhar. Eu sou sou que ele apelou flor para se plinhar. Eu sou sou que ele apelou Guilherme para se plinhar. Eu sou sou. Ok. Qual é meus amigos? O que é meu amigo? Pei, 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 pei e grafim, eu não tenho fela, eu sou que ele apelou. É meu amigo. E meu amigo, eu sou que ele apelou. Que é meu amigo? Eu sou que ele apelou. E meu amigo? Eu vou dizer que... Eu vou dizer que... Eu vou dizer que... De fois, eu tenho a impressão que... Meu Deus, eu sou eu. Parce que eu não me apresento para a minha família em relação aos seus seus que vocês pensam que... Amém, amém... Ah... Parce que eu não me apresento para a minha família em relação aos seus seus. Rensei a vocês que são os mexicanos. Eu sou uma das famíes de mais forte e mais puissante, É a l'occuritão. Pert thê, que eu tenho a impressão que... Eu tenho a impressão que... De cima de meus companéries, sua família não é aqui. Eu vou dizer... Porque você tem a impressão que... Rensei a vocês bem... Bem... Rensei vocês bem. Eu sou díléguas da Súria nação. Eu sou dígure de Ruaçada. Há vários opos que a gente ocupe na administração, então, quando eu tenho a impressão que, como eu não falo, como eu sou um pouco calmo, meu pai é o presidente do Bassa, do Litora, porque eu tenho a impressão que o governo, o que o mundo está no réseau, se você tem a impressão que não, a mãe é sól, porque eu tenho a impressão que, como eu venho, eu não falo com a família, eu sou sempre uma classe, mas você tem a impressão que é a mãe, porque eu sexualizando a séparência de comunidade. Eu se separava minha família da Egyptian連mide dos Réserost Social da minha primeira? Olha! Bom nome foi DG.S, me apresentaria a professora e was Deus. DGC, o presidente nacional, o presidente nacional de Mboréa é um beau-fré de l'Obsenia, porque eu tenho a impressão que, como eu estou no réseau, eu vou deixar você falar, eu vou deixar você falar, eu sou o filho de um chefe, não importa o chefe, porque eu tenho a impressão que como eu não falo, 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 não falo. Quando eu digo mesmo que, oh, amê, 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 você pensa que, os gente que marcham com eu, Cara, com quem osesseria pra visite à mim, nos olhos, outros versus amê por você. Exen vamos, esses até aí, estamos entre Messam e Amê Atame, qual elas são as fiassas para vocês? Eles preventão a minha visibilidade, porque meu Bullet do meu mean. Também ta palavra da verdadeira. A verdadeira... N고asha meninas... O que dá a visibilidade? Quem é o nome a gaúcho? Eu sou o que chamamos de roupa de essas pessoas. Eu sou o roupa. Eu sou o que dá uma espécie de roupa. Eu acho que você não se misture. Não, eu te digo. Eu não me misture. Você sabia que isso não ia a limpar. Isso é tudo que eu estou fazendo. O que você estava fazendo, você sabia que isso não ia a limpar. Para falar de roupa. Não, Guigui, não é minha relação. Guigui, é minha sônia. Eu considero Guigui como minha sônia. Porque ela tem o direito de dizer tudo que ela quer dizer. Eu não me fico. Mas é o meu sang que vai ativar Guilene. A preu, Guilene não quer dizer nada. Eu espero夫ast сделaria duas minhas e irmãs. Eu bounce antes da minha jovem. É que ir para lembrancamos. Berry você ME dar tr�부is? Você também esse lado? Eu sei lá. Est-ce que ir para lembrancamos meus amigos? Eu sou Catholic, amigas? Você é fã? Est-ce que ir para lembrancos? Que vocêsters e companheiros... Você é mal andou? Est-ce que ir para lembrancamento? Est-ce que você vai para os seus amigos? Você vai para os seus amigos. 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 Se você não tem dinheiro, você não pode ser amigos. Não, não há nada. Entre mim e Guilherme, não há nada. Você vai para os seus amigos. perguntas-bas. Você vai para os seus amigos e Guilherme. Eu sou filhista. Eu quero decender que os que é um..? Teste de serFB me seun comme. Sim Quando você está chegando? Quando você está chegando, você está chegando? Você está chegando? Mamma mia Essa é a minha mão Não, não, você sabe, eu vou dizer algo Tem pessoas, quando diz que alguém é grande Eu vou deixar o mensagem, eu não sei o mesmo, se chama o mensagem Ele deve estar tranquilo, ele se plaint Se ele deve estar tranquilo, ele vai acabar com ele Mas como ele vai se plaint de tudo Eu vou deixar o mensagem, eu vou deixar o mensagem 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 Essa é a gente não tem como um pouco a coisa. Não tem como uma coisa. Eu não vou deixar a comanda, eu vou deixar a comanda de mim. Eu vou deixar a comanda de mim, e eu vou deixar a comanda de mim. Então, você precisa de uma pente aqui. Eu vou deixar a pente aqui. Falou me diz que o pessoal fica a pão que diz que não lá me ajuda a partir Hum? Quanto o senhor? Falou me diz que a pão que é de vir uma vez que eu posso conseguir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Achei, Rua, Rua, Rua e Rua Tempo de Rua Achei, Rua, Rua Achei, Rua, Rua . 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 mais não não o mais o que você quer? o que você quer? sim, só não mas por 20 minutos Você tem o ministro que você pode fazer? Sim, não, não, isso é porque, não é, tanto que a fama vem. A fama que me serve, a fama que me serve, não. E tudo. Não, isso é a cota da casa. Não, isso é a cota da casa, não. Sim, sim. Não, não, isso é que não vem para nós. Isso é que eu não vim para nós, não vem negociar. Então, vamos negociar para nos 2 euros aqui. Olha aí, eu não tenho mais que não, não tenho mais que eu. Olha aí, eu fiz. Eu fiz. Eu fiz que, eu fiz uma coisa que eu fiz, eu fiz uma coisa mais eu, eu fiz. Ok, isso é mais. Tem ainda um dia em dia de dia. Você me faz o que as pessoas falam. Como eu, você me faz o que as pessoas falam. Você me faz o que as pessoas falam. O que faz porque o que você se faz? Eu vou fazer a pesquisa. Você vai fazer o que você faz? Deixa eu fazer alguma coisa. Como é a pesquisa dela? Eu estou fazendo o melhor para você? E assim, eu vou fazer como escrever? Você tem que fazer isso. A pesquisa tem que fazer. Bom, vamos voltar ao vivo 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 Não podemos fazer nada com você Isso é preciso fazer Eu faço duas horas no vivo Quem não vai? Você vai começar a o Minha para saber o é Amém E que o jejum se mexe na região Baindo um pouco de pouco de louro Exitiu Eu vou falar aqui Vamos voltar ao vivo Obrigado.